Oi minhas formiguinhas, minhas abelhinhas, minhas formibelhas, tava com saudade de chamar vocês assim Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo resenha de um perfume muito aguardado, muito esperado, muito pedido Que é o Far Away Rebel, será que é assim que se fala gente? Não sei Da Avon, esse último lançamento né, Far Away, da linha Far Away Então experimentei, testei e vou contar tudo pra vocês aqui o que eu achei Então vamos conferir? Vem comigo! Bom, pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ou bem-vinda Que é um canal de perfumaria feminina, sempre 6 vídeos por semana Então já se inscreva aqui, que você certamente vai receber muitas dicas aí de perfume de lançamentos nacionais, importados, contratipos, etc E como eu disse, o perfume de hoje, a resenha, vai ser desse lançamento aqui, desse perfume mais recente da linha Far Away da Avon Muitas pessoas se surpreenderam né, já que este aqui não seguiu a mesma linha de vidro né, de frasco dos outros Far Away Eu particularmente gostei bastante, achei ele bem bonito, muito bonito, ele é assim Gostei muito, muito, muito E de cara né, ele já me lembrou Só de fazer assim, só de sentir um pouco o Ilha Secreto da Natura, inclusive na cor né, que o Ilha Secreto também é roxinho, também tem essa, tudo bem, quadradinho, mas é roxinho também E esse é um perfume que ele tem notas assim, que são suculentas Ele tem creme de cassis ou groselha preta, ele já tem um chantilly na abertura E aí ele tem flor de laranjeira, ele tem um chocolate salgado com caramelo Uau! Nossa, a pessoa fica aguando aqui só de sentir, né, só de imaginar essa mistura Que segundo o Avon, é viciante, dura do dia, de dia né, do início do dia até a noite Vamos lá, vamos fazer o teste e contar o que que eu achei Eu devo dizer a vocês que eu experimentei esse perfume em diferentes temperaturas Ai, eu sinto bem o creme de cassis Bem assim de cara Ai, e logo depois ele começa já a ficar mais doce, doce Eu experimentei esse perfume na academia também, suei bastante com ele E o que eu devo dizer a vocês é que em mim, eu vi muitas opiniões, muitas pessoas falando várias coisas Em mim, a projeção dele é muito, muito boa Ele projeta bastante Ele fica bem, bem forte Então, aqui eu já sinto ele ficando bem docinho A flor de laranjeira também é bem presente, eu adoro perfume com flor de laranjeira Que dá uma quebrada Ele vai ficando mais doce e me lembra, me lembra o Ilia Secreto Não que seja parecido, mas digamos assim, tem uma vibe parecida com o Ilia Secreto E tal Mas não chega a ser irmão ou nada disso Bom, como eu falei pra vocês, é um perfume que é assim que eu borrifo Ele explode, ele tem sim uma projeção muito boa em mim Tá? Os primeiros minutos ele fica, tem até que tomar cuidado Não exagerar muito, eu pelo menos tenho que tomar um cuidado com ele Pra não ficar muito, muito assim me sufocando Porque ele sim, é bem forte Um perfume totalmente pra formigas Pra pessoas que gostam de aroma gourmand Eu achei muito legal a Avon Vir com essa mistura aí do chocolate, do caramelo Essa coisa salgada E ao mesmo tempo, ai, flor de laranjeira que eu adoro Pois bem Ele no frio Dura legal Mas Ele não teve uma performance Tão boa quanto eu achei que fosse ter E comparado com Far Away Gold, por exemplo Eu fui pra academia com ele Ele foi projetando muito, 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 muito Só que depois Ele começou a ficar muito reenche a pele Então, isso até me assustou Porque ele projeta super bem Assim, no meu caso, ele projetou muito bem mesmo Por bastante tempo Eu passei ele Me arrumei pra academia Aqui dentro eu tô com calefação Então eu não tô no frio Eu tô numa temperatura normal De um dia normal, assim Que não tá nem frio, nem calor É... Então, eu passei ele aqui em casa Ele ficou super projetando Durante o tempo que eu me arrumei E tomei um iogurte Bichinho Tava lá Tava lá projetando o tempo todo Saí com ele pra academia Peguei o frio, né Na rua Tava bem frio Senti ele também ainda projetando Só que depois ele começou a, tipo Falar tchau pra mim Assim, eu não entendi muito bem Ele teve uma performance Mediana É... Pra mim, depois que No meu caso, né Que eu falo sempre, gente A minha experiência Depois que ele teve essa explosão Dessa projeção muito boa Muito bacana mesmo A performance dele na minha pele Ficou a desejar Eu não achei que ele durou Horas e horas e horas Ele não chegou a durar Seis horas, por exemplo Durou muito menos que isso É... Quando eu voltei pra casa Da academia Eu já tinha que procurar Eu até achava os pontos Assim, mas muito rente Não sei se outras pessoas Eu acho que até Poderiam sentir com abraço E tal Mas eu mesmo Já não estava sentindo Então Isso pra mim Foi um fator Assim, bem decepcionante A fragrância em si É maravilhosa Acho que é uma fragrância Assim Que ela Pede Uma temperatura Um pouco mais fresca Né Eu acho que as pessoas Mais ousadas Aí vão usá-las Em dias quentes Mas eu acho que Não combina muito Combina com um dia mais ameno E... Bom Os testes que eu faço Sempre Não Não grudou no meu osso Não passou no meu teste Da academia E... Enfim Foi um perfume Que Como eu disse Ele veio Assim, chegou chegando E depois foi embora Assim Da tchau O que pra mim Foi um fator Assim Bem Negativo Né Eu esperava muito Muito dele Agora Acho sim Que pode ser Um perfume Pra ser usado Em períodos mais curtos Pra ser retocado Pra fazer um programinha ali Que... Né Que não vai exigir o dia todo Com ele Então Eu vou usar Mesmo não Tendo achado Assim A performance dele Uau Uma coisa maravilhosa Eu amei o cheiro Amei a fragrância Acho que ela vai ficando Mais doce Mais quente Ah, eu adorei Essa mistura Desse chocolate Desse caramelo A explosão Inicial dele Também Com esse creme De cassis Esse chantilly A flor de laranjeira Muito presente Então sim A combinação É maravilhosa Eu achei Divino Esse perfume Então não me preocuparei Em retocá-lo Quantas vezes Eu precisar De forma alguma Vou usá-lo sim Até o fim Mesmo tendo esse porém Aí de não durar na minha pele Pelo menos na minha pele Tanto quanto eu gostaria Pode ser uma questão também Do tempo? Pode Como tá fazendo muito frio aqui Minha pele anda muito mais ressecada Eu tô tendo Assim Uma dificuldade Uma luta aqui Pra manter minha pele hidratada Do corpo até que Ainda tá indo Do rosto Tá muito ressecado Mas ainda está com temperatura Aqui bem fria Então não sei O quanto isso pode estar Pode estar atrapalhando A performance Do perfume em mim Mas eu vou sim Testar esse perfume aqui O Far Away Em outras situações Em outras temperaturas Não tão frias Só não vou usá-lo No calorão Porque pro meu gosto Eu acho que não combina Então de qualquer forma É uma ótima fragrância Teve gente que me escreveu Dizendo que amou A projeção E a performance Algumas pessoas disseram Também que não dourou nada Ai não gostei Porque não projetou Não fixou Então eu acho que Assim Vale a sua experiência Vale tentar Porque em termos de fragrância A fragrância É muito Muito gostosa Agora Projeção Fixação E tal Isso aí tem variado Pelos comentários que eu tenho lido Tem variado bastante Então me contem aí O que vocês acharam Quem já experimentou Como é que foi a experiência De vocês Se vocês Ele realmente dura E na minha pele não Porque as vezes O problema é na nossa pele As vezes acontece isso O perfume Coitado Nem tem culpa A pele da gente É que Sei lá Não recebe muito bem o perfume Passe ele adiante E acho assim Da linha Far Away Eu sei que Infinity Faz muito sucesso Eu vou até fazer A resenha dele Eu tive o Gold também Que pra mim Eu já achava ele mais enjoativo Esse aqui Ficou no topo Aliás Dos meus preferidos Do Far Away Eu gostei muito dele Mas quero saber De vocês aí O que vocês acharam Então me contem Se inscrevam aqui no canal E me sigam lá No Instagram Nanda Textura Oficial Tá bom? Lá tem a foto também Que eu coloquei Do Far Away E muita gente Tá lá comentando E dizendo O que que achou É muito bom pra trocar ideia Tá bom? Um beijo bem grande Até o próximo vídeo E tchau, tchau